Bom dia São Paulo! Segundo dia, sexta-feira hoje, dia de Lollapalooza. Então hoje a gente vai tentar conhecer umas lojas, ver o que tem por aí e depois vamos voltar pra cá, a gente tá em Jabaquara hoje. Jabaquara! E depois vamos partir pro Lollapalooza, tô esperando aqui chegar uns produtos da parceria que eu fechei pra esse Lolla. Acompanhe, mais um dia, vou comer minha, sei lá o aqui, esse aqui, que eu comprei lá no Mercado Municipal ontem, um café depois e vamos nessa. Demarei que eu não tenha ficado com cara de bum! Fila, Henrique Fernandes, Lollapalooza, 2023. Quer que apareceu? Pode aparecer? Ah rapaziada, eu vim aqui pra Jabaquara, que esse danada que veio lá de Floripa, fechado sempre, né? Tá sempre por aí no canal, sempre comigo e até nas minhas conquistas. Vamos ver aqui que chegou da fila. Nossa, chegou pra ir pra cá, meu irmão, sinistro. Calça de moleta. Mais, que mais? Feitoz. Pô, nossa. Isso aqui é um da vermelha. É uma vermelha, pô. Essa aí, diferenciada. Tem que falar, mano. Aí, ó. Pô, receitade diferenciada. Bem grande. Toma ali. Porra. Esse é o Fila Corda, o verdadeiro. Vem até com uma plataforma aqui pra eu ficar mais alto. Eu achei muito louco essas cores aqui, mano. Eu já tinha dado uma olhada no site, mas achei muito louco as cores. Irado. Valeu, Fila. Felizinho. Fila e Henrique Fernandes, Lollapalooza. Gratidão. O que a gente vai fazer agora? Estamos procurando um pico pra comer. Estamos aqui aonde? Na Liberdade? Estamos na Augusta, mano. Vamos viajar. Estamos na rua Augusta aqui. Então, vamos dar um rolê, conhecer umas lojas e bater um ranking, eu tô roxo de fome. A gente, né? Vamos lá. São Paulo tem muita arquitetura bonita, muita pintura. É muito bonito assim pra filmar, fotografar e tal. A pena que é um pouco perigoso, não dá pra ficar direto assim. Mas bora? Dica de São Paulo ali, mano. Não quer pagar por uma água? Pede água da casa. É de graça. Não dá. É isso. Água de graça. Pensa que esse aqui veio diferente. Não dá pra caralho. Uma batata tuda. Pegou um hamburgão, batatinha. Quer tirar todo o sabor do seu hambúrguer? Coloca ketchup. Seu hambúrguer vai ficar com gosto de ketchup. Não dá pra caralho! Não dá pra caralho. Não dá pra caralho. Rapaziada, achei essa camiseta aqui muito estalho. Seguimos andando aqui na rua, né? Procurando algumas paradas massas. Você já gastou uma grana, olha. Eu estou... Mão fechada. Tem muita variedade lá pra lá não rolar só o site mesmo. Obrigado, cara. Não, não foi mal. Só porque a gente tá caminhando um monte pra dar uma hidratada. Olha aqui o chinelo ali. Muito louco. Chegamos na Avenida Paulista, rapaziada. Muito linda a parada aqui. Estamos aqui na Paulista. Ali em cima, né? Mas tava meio sinistro. Augusta. Aqui é Augusta. Aqui é Augusta, né? Mas ali em cima é Paulista. A gente tava ali na Paulista, mas não consegui filmar muito. Aí tô filmando umas cenas aí de rua mesmo. Agora vamos tocar pra casa e se arrumar pro Lola. Saúde. Rolapalooza, dia 1. Estamos aqui. Agora vai rolar um show do Lil Nas X. Sem palavras, valeu Fila por estar proporcionando esse traje aqui fino. Tchau. 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 Primeiro guia do Lola. Cópito. Tá bom? Tá rolando um mini hélico ali ó. Trophy feminino, mas ele já tá. Então, vamos pra casa que a viagem é uma corte longa comece e se hidratem. Verda. Mais de um dia, o Lollapalooza, hoje a gente chegou pela entrada diferente, não sei qual que é a entrada, mas é isso, o festival é lá em baixo. Aqui é para tirar foto, e lá em cima tem uma parada exclusiva, tá ligado? Bateu a fome. Vamos aqui na grade. ... ... ... ... E aí rapaziada, já tô por casa Tô editando esse vídeo nesse momento Então faltou a parte final ali Porque São Paulo é muito frenético Eu não tava conseguindo me concentrar e pegar a câmera ali e tal Então vou ficar defendendo a parte final pra vocês Mas vai rolar mais visitas pra São Paulo Mais coisas Foi uma experiência incrível Conheci pessoas incríveis Fiz coisas incríveis Então esse foi o vlog de São Paulo Perdão por todos os erros Não ficou da qualidade que eu queria Não ficou do jeito que eu queria Queria ter feito muito mais Queria ter gravado muito mais Mas vou enrolar muito mais Então muito mais Tô falando muito mais E mais Fiquem com mais Fiquem bem Essência Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau